E aí pessoal, esse aqui é o lugar que a gente está hoje Fazer hoje para o lugar mais estreito Saiu da Barrajona lá e veio para cá para o lugar estreito Fazer uma pescaria diferente para vocês hoje Aqui o jeito de pescar é diferente também, pessoal Não fica dentro d'água Porque aqui o rio é estreito, vou mostrar o rio para vocês aqui Olha, cheio de tilapa por cima d'água, bicho Olha, cada bitela Mas tem que tilapa, mas tem que tilapa Fui, Tito Cuidado Olha, olha eu tomo essa tilapa Olha Oxe, não é um casinho bom para pescar aqui Ô, rapaz, não é um casinho bom aqui, eu não vi, ó Aí pessoal, o rio é esse Olha, pegou, foi Olha, passei lá, já pegou uma bitela lá Debaixo dessa gaiada aqui, pessoal, tudo cheio de peixe Aqui Não tem jeito, aqui qualquer um pega peixe Só que o sistema aqui é diferente, vou mostrar para vocês aí o sistema agora Vocês vão ver que aqui o negócio é diferente e bom também Ó, só vem peixe correndo nas beiradas Aí, ó, é leite Gaia para todo lado E é isso aí Aí é isso que eu já achei minhoca e bichinho laranja Bora pescar Ó, pessoal Já tem uma puxando, ó Ó Ô, bichinho Aqui não dá tempo, não Debaixo desse pé de pó aqui Tá, não que eu estou debaixo de um pé de pó aqui Eu peguei uma varinha 2,70, pessoal, que é pequena Aí, ó Vai para vocês verem Vou jogar ela lá em cima, ali Vou jogar ela aí, perdido, ali Tentar mostrar para vocês como é que é o sistema aqui, pessoal Fica aqui atrás Um pouco afastado do barranco para não me ver Aí eu jogo lá, ó Tá vendo? Na beiradinha Aí eu fico movimentando para ver se elas estão Já grudou, deixa eu ver Não, aqui ainda não pegou, não Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui No tempo certo Porque aqui, pessoal, não está com servo, então Não é um atrás da outra Assim, rápido Mas ainda pega Muito ainda A gente vai para um peixe lento Então não vai ser já caindo na água que vai pegar Você está entendendo? Vamos ver agora, ó Tinha grudado, eu fui Em vez de eu fisgar Ó, ó Perdi a alinhada Ainda bem que eu estou com a valinha curta aqui Que o de baixo desse pé de pau aqui com a vala de 360 Não dá certo, não Vou pegar, vou pegar Vamos pegar Ai, 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 ai Como é que a alinhada está de lado? Ô, Tido Ó, peguei uma também Mãe, mostro na hora só Ui, ui Vai cá dentro da água Vai cá dentro da água A dor desse jogo Ele já estava com a boca aberta Esperando, Tido Você está pegando só na beiradinha Bota aqui, abre aqui A gente está gorda, bicho Está vendo aí, pessoal O sistema aqui já é diferente Lá da beira da represa Lá, deixa eu ver se tem mais outro Esperando Que essa daqui foi engraçada, viu Olha aqui Ah, não, aqui em rusco Bicho, um rusco bruto aqui, viu Ajeitar isso aqui, pessoal Já volta O pessoal aqui está puxando, ó Ó Ó Na beiradinha A gente pegar o peixe do meu parceiro aqui Que está naquele pé de pau ali, pessoal Lá estava puxando Mas depois parou de puxar Mas estou pegando para ele Estou botando para ele Eu tenho peixe em casa Deixa eu ver se eu pego mais outro Aqui, pessoal Não demora para puxar, não Às vezes eu pauso assim Porque Para não ficar muito tempo Sem vocês ver peixe Aí eu dou uma pausa E eu volto Quando ela está puxando Deixa eu ver se aqui já puxa logo outra Vocês veem que essa varinha aqui Ó, está puxando Ó Ô, meu Não é tudo padrão, né É É por isso que eu falo Lá na barragem Lá pega maior, né Lá na beira Lá pega de meio quilo Seiscentas gramas Seiscentas gramas Mas Lá tem que ficar dentro da água Esse tempo de chuva, né É ruim o que eu já disse Comer frito Não precisa melhor não Deixa eu ver se eu pego mais outro aqui Sem desligar a câmera E só está vindo na capa do bigato Você vê que ela não está Não está a dois metros de distância da gente Tanto medo que ela está da piranha Ela prefere encostar na beira nossa Do que do Ir para o meio Puxando, ó Ó, ó Ó E vá Olha Não, eu sei como é que é É tipo Eu tenho que comprar uma armadilha daquela para mim também Para mim também Ela é tipo um guarda-chuva ao contrário Já vi Ela tem Três Aqui eu vi tem três entradas Tá puxando essa primeira tweet, ó Olha aí, olha aí Pau E a bicha puxa bonito Tem que achar que era a biaba Tem que jogar na boca, então não pega não Aqui pessoal O sistema aqui é diferente, ó Tudo pitoco, sem ralo Aqui o sistema é diferente, pessoal O peixe está na beiradinha por causa das piranhas Aí você joga um anzol na beirada aqui, ó E elas vêm buscar um anzol aqui Joga lá na frente, lá você não pega não Já está com o saco cheio ali E com o bichinho de laranja, pessoal Deixa eu tirar o anzol da boca dela aqui que eu mostro para vocês Olha aí, Tito Olha o rabo, como é que está Olha lá, Tito pegou outra lá, ó Vou botar essa aqui no saco que Tito está pescando aqui Tudo pitoco Olha aí, Tito Desse também que você vai dar lá Dá um bigato, não precisa buscar o meu lá longe, lá Dá um longe Ah, isso aqui é bichinho de laranja, pessoal Amei Amei difícil de enxergar porque está misturado com aquilo Era, mas estão aqui dentro Aí, ó, bichinho de laranja Vamos lá escar ali Que eu vou jogar na boca de outra É pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Vou começar outra pescaria aqui Em outro ponto aqui agora Para ver como é que Joguei uma cevinha aqui Ajeitei meu zonzão Olha aí Então, vou pescar aqui agora Para ver o que vai dar Espero que tenha gostado do vídeo E até o próximo Vamos ver aqui agora o que é que sai